Tem uma... tem um roteiro aqui. Declaro aberta a reunião solene de encerramento da oitava sessão legislativa da 15ª Legislatura, de acordo com o artigo 12 da Lei Orgânica do Recife. Eu... nesse momento eu gostaria de convidar a vereadora Priscila Krauss para fazer seu pronunciamento. Já, vereadora. Está dependendo do V. Exª para começar. Obrigada. 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 Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, senhoras e senhores. Despeço-me da legislatura e da liderança da oposição. Dois sentimentos conflitantes tomam conta de mim neste momento de emoção pessoal e responsabilidade política. O primeiro sentimento, como vereadora e líder da oposição, poderia ser e seria legítimo se fosse o sentimento de satisfação. Satisfação com o resultado das eleições, que derrotaram um projeto de poder que gerou irmãos siameses. Sem rumos de um projeto de governo para a cidade do Recife, perdeu-se no meio do caminho. Caiu no buraco do descrédito, descumpriu promessas, trocou a austeridade pela gastança irresponsável. E o mais grave aconteceu quando uma luta enfurecida pelo poder abandonou de vez a cidade e o povo do Recife. O retrato está nas ruas. Fui incansável numa luta que só não fui solitária graças a uma minúscula e combativa bancada de oposição. O tempo ratificou que a tirania das maiorias é uma das graves distorções da democracia, profetizada no século XIX pela mais aguda visão de Alex de Tocqueville, o célebre estudioso do funcionamento do regime democrático. Fomos vítimas do rolo compressor. Repetir o modelo é dar as costas à tradição política de Pernambuco e a uma cultura cívica que jamais se dobrou aos donos do poder. O eleitor, majoritariamente, decidiu pela mudança. Não me toca o sentimento de satisfação ou felicidade quando a cidade dói na pele de todos os cidadãos. Se o que passou em 12 anos não foi bom para o Recife, não foi bom para ninguém. De verdade, meu sentimento é de tristeza, pesar e decepção. E de nada vale olhar para trás. Em contrapartida, é hora de encarar o futuro com esperança. Esperança moderada e amadurecida pela esperança já vivida. E é com essa esperança que alivia, mas não cura, a dor da decepção que encara o próximo quadriênio. Caros colegas, não farei aqui análises precipitadas ou juízos apressados sobre a equipe escolhida pelo senhor prefeito. Vou além do benefício da dúvida para atribuir o benefício da confiança. Se encaro com restrição a funcionalidade de uma estrutura com cerca de 30 caixas administrativas vinculadas ao prefeito, não descreio liminarmente na concepção moderna de que governar é exercer uma ação mobilizadora capaz de dar sustentação às ações impopulares que demonstrem cabalmente o compromisso de mudança. Governo, sociedade civil e a oposição não podem se esquivar de contribuir. Esta última, sem perder o senso crítico e sem se desviar do papel democrático que lhe é inerente. E sobre esse assunto, já proferi discurso nesta tribuna no dia 16 de outubro. Ao que já disse, acrescento três considerações. Primeira, não há receita infalível para o sucesso, mas existe o axioma do fracasso, querer agradar a todos. Dois, não se deve confundir urgências com importâncias. A primeira, exige uma agenda de curtíssimo e de curto prazo. A segunda, demanda uma agenda de médio e longo prazo. Ambas capazes de aliviar o fardo do cotidiano e inserir a cidade e toda a sua complexidade nas inovações do século XXI. Por fim, terceira, peço a atenção ao que está à vista de todos. Divulgamos agora a sociedade recifense, a atual gestão e, principalmente, a futura, que assumirá dentro de dez dias uma proposta de ação emergencial, que traduz em 28 tópicos, dividido em sete eixos temáticos, obras e ações que necessitarão de redobrada atenção da nova administração, se essa, de fato, estiver comprometida, como todos nós esperamos, em desconstruir o caótico cenário que se apresenta. Na educação, que considero o setor mais prejudicado nos anos PT, à frente da Prefeitura do Recife, a nova administração terá a missão emergencial de afastar de vez o fantasma das dispensas de licitação, em específico para a milionária contratação da merenda. E, sobre isso, gostaria de lembrar do relatório apresentado pela vereadora Aline Mariano, com mais de 600 páginas enviadas ao Tribunal de Contas sobre as dispensas de licitação da Prefeitura. E já anunciar, em nome da vereadora Aline Mariano, que será apresentado um relatório de 800 páginas, só com os aditivos aos contratos sem licitação, presentes na Prefeitura. Além de trabalhar, além da questão das licitações, trabalhar para entregar nove centros municipais de educação infantis, o CEMEIS, com obras em andamento. Lembro que essa gestão foi eleita prometendo a entrega, até o próximo dia 31, de 40 equipamentos públicos como esse, e até agora não inaugurou nenhum. Nesse sentido, vale a mais importante das ressalvas e dos desafios, tirar o Recife do vergonhoso ranking da penúltima capital no IDEB, da penúltima cidade no IDEB, entre todas as capitais brasileiras, a vigésima sexta, entre 27. No âmbito da gestão, espera-se o lançamento do edital para a contratação das empresas de marketing responsáveis pela publicidade institucional. A atual administração, simpática aos aditivos e dispensas, não realizou sequer um certame para essa área, área milionária. Na área da infraestrutura, é caótica a situação do saneamento, onde posso destacar a obra do sistema Cordeiro, que tem seu canteiro de obras da estação de tratamento, por trás do parque de exposição de animais, completamente abandonado desde o governo João Paulo, apesar do contrato já ter previsto mais de 20 milhões de aditivos. O abandono e a paralisação das obras não foram empecilhos para se aditivar, mas de 20 milhões de reais. No setor de manutenção, outro grande calo da administração João da Costa, que remete à crise do lixo no início de sua administração. O novo prefeito precisará destrinchar a crise que se avizinha em relação à destinação dos resíduos sólidos produzidos aqui. No ato publicado na última semana no Diário Oficial, a gestão atual prorrogou o contrato com o aterro sanitário de Jaboatão, firmado através de dispensa de licitação, por mais um ano. Não será com soluções paliativas que chegaremos a um denominador benéfico ao Recife. Vale registrar também a urgência necessária à nova gestão na resolução dos entraves, que impedem as desapropriações das áreas do Parque dos Manguesais e da Tamarineira, fatores que impedem a expansão das áreas de preservação e de oferta de lazer na cidade. Por fim, destaco a obra da Via Mangue, a mais cara intervenção urbana em andamento sob a responsabilidade da Prefeitura da cidade do Recife, ao custo de 35 milhões de reais, e prometida desde 2004. Faltam nove meses apenas para o prazo de conclusão se esgotar. E apenas cerca de 30% da obra foi concluída. Dados que, segundo o Tribunal de Contas do Estado, podem atrasar a sua inauguração em 17 meses, levando sua inauguração para alguns meses após a Copa do Mundo de 2014. Fato que inviabilizaria, por completo, o projeto de mobilidade do Governo Federal para o campeonato de futebol na nossa cidade. Em resumo, essa proposta de ação emergencial que disponibilizamos à imprensa e ao gabinete de transição do Prefeito Geraldo Júlio é uma breve, mas cuidadosa síntese do cenário administrativo no Recife, a partir de janeiro. E é, a partir dele, que certamente iniciarei o meu trabalho de fiscalização à próxima gestão. Porque para a construção de um novo Recife, que tanto se fala e tanto se deseja, será preciso muito mais do que novas ideias, mas, sobretudo, ações efetivas e céleres para desconstruir uma herança pesada e pouco próspera para o futuro das próximas gerações. Finalizo agradecendo a todos que contribuíram para o exercício do mandato e da liderança da oposição. Ao povo do Recife, que me confiou este mandato e renovou a todos os funcionários da Casa, desde a limpeza, recepção, cerimonial, apoio legislativo, imprensa e guarda municipal, bem como a todos os vereadores, cada um dos 36, principalmente aos colegas que passaram pela liderança de governo, ao colega José Nildo Sinésio, Luiz Eustáquio e ao colega Aertoluna, com os quais trazei debates, muitas vezes acalorados, mas sempre com o objetivo de fazer o bem para o Recife e, de maneira muito especial, meus agradecimentos aos colegas que compuseram a oposição nesses quatro anos. No início, os vereadores Romildo Gomes, Mare Malta, André Ferreira, Liberato Costa Júnior. E o meu também agradecimento especial e principalmente aos vereadores Marcos Menezes, Aline Mariano e minha amiga e vice-líder da oposição, a vereadora Vera Lopes. A todos, além do meu agradecimento, registro o meu respeito, admiração e amizade. e a amiga e colega Aline Mariano, boa sorte na liderança da oposição e conte sempre comigo. Muito obrigada. Uma palavra ao vereador Aerto Luna, líder do governo. Obrigado. Obrigado. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Vereadores, imprensa e público presente. No dia 10 de abril deste ano, recebi a missão para exercer a liderança de governo na Câmara Municipal do Recife. Naquele momento, sabia da responsabilidade e do compromisso que teria com o governo, com esta casa e com a cidade do Recife. Inicio este pronunciamento e não poderia ser diferente, agradecendo a todos os vereadores e vereadoras desta casa. Vossas Excelências, não tenho a menor ideia de como esta missão me fez crescer politicamente e pessoalmente. Por isso, serei grato sempre a todos. Aprendi que discordar não é brigar, que saber ouvir é uma das maiores virtudes que um homem pode ter e que o diálogo é o remédio de todos os males. Encerro a liderança de governo com a certeza de missão cumprida, pois busquei desempenhá-la valorizando primeiramente esta casa, do qual faço parte com muito orgulho e dando ao governo vitórias importantes que contribuíram para o desenvolvimento da cidade. A Bíblia em Provérbios diz quem dera atenção às repreensões salutares habitará entre os sábios. A crítica serve para melhorarmos, pois precisamos reconhecer que esta, mesmo sendo injusta, serve para nos tornar mais sábios. Seguindo este ensinamento, sempre busquei dar atenção devido às críticas e aprender com elas. Por isso, agradeço a todos que as fizeram em busca da verdade ou de uma cidade mais justa. Agradeço a confiança a mim depositada pelo prefeito João da Costa na indicação do meu nome para a liderança do seu governo. espero ter correspondido às expectativas e me sinto grato por ter participado de um governo onde o desenvolvimento econômico, as obras estruturadoras e o compromisso social são marcas importantes dessa gestão. Fortalecer o desenvolvimento da cidade e seguir cuidando de quem mais precisa foi com esse compromisso político que João da Costa assumiu a Prefeitura do Recife em 2009. Ele trabalhou incansavelmente nos últimos quatro anos. Houve uma crise mundial e a diminuição do repasso do ICMS mas a cidade com as diretrizes adotadas seguiu crescendo. Houve a redução dos gastos públicos e a captação de 4,1 bilhões para o Recife resultado de muitas parcerias firmadas junto a Caixa, Banco Mundial, BNDES, Banco Interamericano além do governo federal e estadual. A gestão municipal realizou importantes obras estruturadoras como a Via Mangue, Corredor Viário que será uma alternativa de TAP para milhares de pessoas que moram no bairro da Zona Sul e auxiliará o desenvolvimento econômico dessa região. A Prefeitura do Recife já realizou 40% de todo o projeto com investimento total de 552 milhões. 1.200 postos de trabalho entre diretos e indiretos, três residenciais construídos, um na Imbiribeira e 2 no Pina e 992 famílias de casa nova. Além dos três parques do Capibaribe Melhor onde a Prefeitura ampliou as áreas verdes da cidade entregando três novos parques Apipucos o parque do Maximiliano Campos de Santana na Zona Norte o parque do Caiara parque de Jonatã Jonatã Martins da Cunha na Zona Oeste. Ações de melhoria em 18 canais as obras da Ponte Monteiro e Putinga com a implantação de três subsistemas viários. A duplicação do Capitão Temudo que teve sua largura ampliada de 14 para 28 metros passando de duas para quatro faixas de rolamento em cada sentido. A obra está inserida no conjunto de iniciativas preparatórias para a Copa do Mundo de 2014. A intervenção representou investimento municipal de 39 milhões de reais. Também mudou a vida de milhares de pessoas que moravam em condições subhumanas e hoje vivem com dignidade em um dos 24 habitacionais entregues. Mais 6 mil famílias ainda serão beneficiadas pois estão assegurados recursos para mais 31 residenciais que estão em obras ou a iniciar. A geração de mais emprego e renda para a população especialmente os jovens foi outra marca da gestão. Há uma política de atração de investimentos que incluiu a oferta e incentivos fiscais e melhorias na infraestrutura. Assim novos empreendimentos estão se instalando como os três shoppings Rio Mar Apipuxo e Jiquiá fortalecendo e aquecendo a construção civil. Outro fator muito importante foi a ampliação do porto digital. Esse desenvolvimento resultou em 94 mil postos de trabalho criados entre janeiro de 2009 e junho deste ano e mais vagas já estão surgindo. Dados que colocam o Recife como a segunda capital do Nordeste que mais gerou emprego formal no primeiro quadrimestre de 2012. No Senado Nacional a região metropolitana do Recife ficou em segundo lugar entre as regiões metropolitanas oficiais do Brasil na redução da taxa de desemprego de 20,7 em abril de 2011 para 12% em abril de 2012. As academias da cidade são exemplos dos avanços. Em quatro anos foram construídas mais 20. Também devo destacar a nova policlínica de Água Fria as 110 escolas reformadas e os 2 mil novos professores contratados. Mais 200 agentes de trânsito estão nas ruas. Foram quatro anos preparando a cidade para o futuro melhor. Agora as obras realizadas o governo municipal deixa vários projetos e ações em curso e com recursos garantidos nas áreas de educação, segurança nos morros, saúde, habitação, áreas verdes e mobilidade urbana. Deixamos o Recife no caminho certo para receber a Copa do Mundo de 2014 e temos a certeza de que ajudamos a fazer do Recife um lugar melhor de se viver. Finalizo agradecendo a todos os vereadores da bancada de governo pelo apoio recebido e pela solidariedade nos momentos difíceis enfrentados neste período. Meu muito obrigado e que Deus continue nos abençoando. Muito obrigado. Convido o vereador Carreiros para assumir a presidência de Portugal com o plenário. Sra. 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 Dispõe do tempo regimental. Sra. 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 Vereadoras, Sra. 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 Vereadores, é com grande honra que subo a esta tribuna para proferir o meu discurso de encerramento desta legislatura e também fazer uma prestação de contas de meu mandato como presidente da Câmara Municipal do Recife no BN 2009, 2010, aliás, 2011, 2012. Quando comecei a gestão, vereadora Priscila, a não ser que daria ênfase à transparência das nossas ações e que trabalharia para harmonizar a casa e respeitar sempre as diferenças. E, desse fato, os companheiros da oposição sabem que o nosso tratamento foi igual tanto à oposição como à própria situação. O processo de valorização do Poder Legislativo foi uma outra questão que a gente se comprometeu. E, nesse período, depois de dois anos, tenho a sensação do dever cumprido. Nesses últimos dois anos, acompanhei muito atentamente a rotina dos trabalhos dos novos parlamentares dessa casa. Para se ter uma ideia, das 114 reuniões ordinárias que ocorreram em 2011, eu presidi 86. Enquanto as solenas foram 54, eu estive presente em 19. Esse ano, que foi um ano eleitoral, e aí nós fizemos um esforço para não prejudicar nada dos trabalhos legislativos, foram 94 reuniões ordinárias, eu presidi 85. Das 67 solenes, eu estive presidindo 15. E aí, quero destacar o papel importante da mesa dos companheiros que fazem parte da Comissão Executiva, que também estavam presentes, inclusive acompanhando, em todas as minhas ausências, aqui, o trabalho do companheiro Eduardo Marques, de Edmar, de Marcos Menezes, trabalho excelente de Augusto Carreiras, de Gilberto, que foi um dos vereadores mais presentes aqui nessa casa, nas reuniões, companheiro Aerto Luna, que nos ajudou muito, companheiro Eris, Gilvão Calvocante, enfim, todos os companheiros que ajudaram colaborando nessa Comissão Executiva. Eu queria destacar também, que os debates aqui nessa casa, às vezes, como disse a vereadora Priscila Krauss, em alguns momentos acolorados, mais, foram debates importantíssimos para consolidar o processo democrático. E, na realidade, ganharam voz na cama, pontos de vista diferentes, foram discutidos, mas as diferenças, no final, foram respeitadas, sempre respeitadas. Acessibilidade, educação, segurança, saúde, mobilidade, iluminação pública, inclusão social e outros temas passaram por aqui. Não é só no plenário, mas também nas audiências públicas, está aí a linha campeã de audiência. Em 2009, foram realizadas 41 audiências públicas. Em 2010, 24, o ano passado, 47, e este ano, 23, mesmo sendo um ano eleitoral. Cada parlamentar contribuiu com a elaboração e aprovação de medidas importantes para o Recife. A oposição mostrou que tem o espírito daqueles que querem construir soluções e rejeitam a discórdia apenas pela discórdia. Ressalto, enfim, que o nosso trabalho foi harmônico. Todos os números que falam podem ser acompanhados no site da Câmara. A atuação de cada vereador também consta no site e é divulgada no programa da TV Câmara do Recife, nas redes sociais e no diário oficial. Procurei atender da melhor forma possível todos os que buscaram informações sobre as nossas atividades. Concedi muitas entrevistas em nome do Legislativo do Recife e investimos na transparência da Casa. O resultado desse trabalho também pode ser mostrado através dos números. Para ter uma ideia, projetos legislativos dos vereadores em Recife, dos vereadores em Recife foram 2009, foram um total de 2009, 28 projetos do Executivo aprovados. Do Legislativo foram 100 aprovados. Em 2010, também foram mais de 100. Em 2011, foram 103. Em 2012, 105. Enquanto o Executivo foram 28 em 2009, 13 em 2010, 35 em 2011 e 8 em 2012. Mas, mesmo com esse resultado, eu queria também destacar uma frustração minha, viu, Rogério? E vereadora Priscila. É que nós nos comprometemos a trabalhar pela questão da sede, sede própria da Câmara. E aí eu me recordo, quando o companheiro Músser era o presidente, junto com o vereador Carreiras, que era o primeiro secretário, eles procuraram um terreno no entorno aqui da Câmara, e encontraram um terreno excelente na Cruz Cabo Garro, e que precisava da desapropriação por parte do prefeito. O terreno estava avaliado em 4 milhões. O prefeito João da Costa se comprometeu com o Músser e não cumpriu. Eu me enganei de novo, fui com Carreiras procurá-lo, para, de novo, reivindicar essa atitude que era só uma desapropriação. E ele se comprometeu, mas demorou tanto que passou batido, e então o governo do Estado foi lá, desapropriou e fez a quadra do Colégio Ginásio Pernambucano. Para não dizer que o projeto não podia ser desapropriado, é tanto que o governo do Estado fez. E aí eu queria que, inclusive, se eu soubesse disso, eu teria procurado o governador do Estado, para que ele desapropriasse para a Câmara, que talvez fosse mais fácil. Mas o nosso prefeito não fez. Então eu quero dizer, que isso é mais uma, uma, difícil relação com o prefeito, com essa casa. Mas mesmo assim, nós criamos agora, nesse final do ano, o fundo, o fundo que vai possibilitar a construção do espaço para a Câmara, que todos nós sabemos aí da dificuldade que é trabalhar os gabinetes dessa Câmara, não comporta todos os vereadores, há um problema sério, porque esse prédio é tombado, não podemos fazer grandes modificações, o próprio elevador não atende todos os andares. Então é uma dificuldade que a casa, com certeza, os companheiros no futuro vão possibilitar a realização desse trabalho. a aprovação de projetos de leis, a aprovação de projetos de leis, que são também considerados e devem ser divulgados para todos. Eu quero aqui apresentar alguns números que os recifenses precisam tomar esse conhecimento. O campeão de requerimento aqui está, Roger de Luca, mas foram aprovados 13.600 requerimentos em quatro anos. Então significa que houve um grande trabalho por parte dos vereadores no sentido de indicar obras e serviços a nível da Prefeitura. Eu quero destacar que esse balanço oficial do número dessa legislatura não seria possível ser um trabalho de todos. Portanto, eu queria aproveitar, aqui não é só o trabalho do vereador, mas agradecer aos funcionários dessa casa. Obrigado também aos nossos assessores, assessores vereadores, ao pessoal dos civis gerais, que mantém essa casa constantemente limpa e em forma, aos companheiros da Tacrigar Fria, que fazem um excelente trabalho, aos companheiros do cerimonial, que têm se dedicado a atender muito bem essa casa, a todos os seus convidados, ao Departamento Legislativo, o substituível companheiro Paulo Rogério e sua equipe, à Procuradoria dessa casa extremamente eficiente, aos companheiros da Guarda Municipal, que estão sempre atentos à nossa segurança e à segurança da casa, aos motoristas, aos companheiros da comunicação e imprensa, aqui na pessoa de Eden, competente de Eden, aos demais que fazem essa imprensa, a todos os setores, a turma do Buraco Frio, a turma que dá apoio aqui no plenário, Então, cada um desses companheiros trabalhou para engrandecer esse Legislativo. E eu queria um agradecimento especial aos companheiros que fazem as lideranças do partido aqui nessa casa, especial, a companheira Marília Reis, Múcio, Antônio Luiz Neto, Priscila Kraus, vereador Liberato, vereador Almir Fernandes, a Vera Lopes, a Herto Luna, Alfredo Santana, Alfredo Mariano, Marcos de Bria, Alessandro Lacerda, companheira André Ferreira, aos membros da da mesa diretora, e a todos os vereadores que deram a sua contribuição no dia a dia. E eu quero ainda destacar e agradecer pela contribuição e compreensão e pelo respeito que os vereadores fizeram nas decisões da Comissão Executiva. A Comissão Executiva sempre tinha qualquer tema polêmico, consultava os companheiros, e a maioria das medidas foram apresentadas e aprovadas por unanimidade, a exemplo do projeto que nós aprovamos recentemente, que é a questão da eliminação do famoso auxílio paletó, que foi votado por unanimidade essa semana. Eu queria, para encerrar, é dizer que há 12 anos que eu estou nessa casa, cada dia que passa, eu tenho aprendido mais. Aprendido, eu acho que aqui é uma escola extremamente importante. Nenhum vereador que passa por essa casa, ele conclui o mandato sempre com mais experiência. E a passagem pela mesa diretora como presidente dessa casa, eu me sinto muito honrado e agradecido a todos vocês que votaram me eleger por unanimidade há dois anos atrás, e dizer que agora continuarei como soldado, ajudando a todos os companheiros com a nossa experiência, dizendo que fiquei, estou saindo daqui muito mais com aprendizado maior por ouvir os companheiros. É tanto que na fala de José Nilton Sindelis, essa semana que eu fiquei emocionado, é o companheiro que eu fico de certo modo triste, ele e outros companheiros que estão deixando o parlamento, o parlamento temporariamente, e que de um certo modo a gente perde como está perdendo um irmão que está viajando, que está se afastando, por a convivência de 12 anos aqui. eu quero dizer da satisfação de ter trabalhado e debatido em alguns momentos com a companheira Priscila, a companheira Aline, na oposição, que sempre foi duas excelentes parlamentares, Vera Lopes, que sempre teve um debate aí de alto nível, e sempre que foi possível colaboraram aqui para o bom andamento dos trabalhos. Portanto, aos amigos que do convívio diário, eu quero também agradecer essa atenção, o trabalho que foi no dia a dia, e para finalizar, eu fiquei aqui o companheiro Paulo Dantas, que deu ajuda aí na assessoria da presidência, o companheiro foi vereador comigo aqui com muita experiência, que nos ajudou bastante, e que recentemente teve o título de cidadão aprovado aqui por uma unidade dos colegas, quero dar um abraço a Paulo Dantas, e quero agradecer aqui também a Marcio de Bria, a Rogério de Luca, Alfredo, a Jadeval, a Menudo, aos companheiros do PT, José Nildo, Múcio, Osmar, Jairo Brito, ao companheiro Almir Fernando, que foi aqui pelo PC do B, que também excelente companheiro, com muita intervenção, enfim, dizer que a gente vai viver um Natal e um final de ano tranquilo, então, que vocês tenham, vocês todos tenham um bom Natal, e que 2013, novos desafios aqui na Câmara Municipal, para quem fica, para os novos, e para nós todos, então, felicidade para todos, e um bom Natal, muito obrigado. Eu quero reparar aqui, o companheiro Vicente, que não estava aqui na plateia, eu fiquei sem comentário, mas, desejar sorte ao futuro presidente dessa casa, o companheiro Vicente Andegão. Obrigado. Presidente, Presidente, Pelota, Pelota, Na realidade, talvez até um pouco fora do contexto, mas era só uma ideia que eu queria dar, que a gente que fica aqui sempre assistindo, eu gosto muito de olhar para quem fala ali da tribuna e também para quem aparteia. Eu acho que talvez a ideia fosse para se pensar em voltar exatamente para os apartes serem feitos aqui à frente, porque você fica numa situação que tanto olha para quem está falando, como olha para quem está aparteando. Evita que você tenha que ficar voltado para trás olhando, quer dizer, fica de costa para quem fala e eu acho que é uma coisa incômoda. Como era tradicionalmente ali, é só uma sugestão que eu estou dando para que se pense e talvez se volte a fazer isso de acordo com vocês que ficam e que permanecem. Obrigado. Quero saber se tem alguma matéria sobre a mesa. Senhor presidente, existe o ofício número 493 de 2012 do chefe do Poder Executivo encaminhado a esta casa, requerendo nos termos da lei orgânica do município e do regimento interno desta casa, a convocação de sessão extraordinária para a votação de projetos de interesse relevante para a cidade do Recife, nos termos regimentais. Nos termos regimentais, eu solicito o vereador Gilberto que faça a leitura do edital de convocação. O vereador Gilberto, presidente da Câmara Municipal do Recife, amparado no artigo 313, inciso 2, parágrafo 1º e 2º do regimento interno da casa, faz saber aos senhores vereadores que às 10 horas do dia 26 de dezembro de 2012, no edifício onde funciona a Câmara Municipal do Recife, a Rua Precedida Isabel, número 410, bairro da Boa Vista, nesta cidade do Recife, instalasse-á o período de reuniões extraordinárias convocadas pelo excelente senhor prefeito do Recife, de acordo com o artigo 18, inciso 1º da Lei Orgânica do Recife, para tratar de matérias urgentes, de acordo com o ofício número 493, barra 2012, do gabinete do seu prefeito. Comuniques e publiques, gabinete da presidência da Câmara Municipal do Recife, 21 de dezembro de 2012, Presidente do Brasil Liberal. Então, antes de encerrar, eu queria só, mais uma vez, chamar, pedir aos novos companheiros, que estão convocados para essa reunião extraordinária, e esclarecer que nos termos da lei orgânica e do regimento não há nenhum subsídio, nem jetono, nem uma outra vantagem. Portanto, quero esclarecer aqui a todos, aqueles que tiver alguma dúvida. Portanto, está encerrada a presente reunião. Quarta-feira, às 10 horas da manhã. Quarta-feira, às 10 horas da manhã.